Atenção que usa Black, atenção que usa Black Atenção que usa Black, atenção que usa Black Agora vai Vai toma, vai toma sua gostosa Vai toma, vai toma sua gostosa Tô possuída agora, vai toma Vai toma, vai toma sua gostosa Evoquei mamonas assassinas Evoquei também ultimais Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma Vai, toma sua gostosa Atenção filhote Atenção Cazabec Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma Vai, toma sua gostosa Mexeu com o bonde, toma A noite toda toma Mexeu com o bonde, toma A noite toda toma Mexeu com o bonde, toma A noite toda toma Agora vai Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma sua gostosa Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Quero o que? Oh novinha taradinha danadinha gostosinha O já já fala pra tu Quero o que? Eu quero é tu Tira a blusa, a sainha Hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Oh novinha taradinha danadinha gostosinha O já já fala pra tu Quero o que? Eu quero é tu Tira a blusa, a sainha Hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Deixa ela passar Não olha, não mexe Não olha, não mexe Não olha, não mexe Não olha, não mexe Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é top Trava de revista É a mais mais Ela lança no look Tirou foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Trava de revista É a mais mais Ela lança no look Tirou foto no espelho Pra postar no Facebook Ha! Onde ela chega Rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico Uma buchite E as invejosa chegando Vai barateira de ofício Não gosta de compromisso Quem cantar com o seu gentil Ela não é de ninguém Mas é chegada no lance Enquanto chega no palco Ela é a reação Fica descontrolada Solto da posição Desistindo corajinho Ela desce até o chão Ha! Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é top Trava de revista É a mais mais Ela lança no look Tirou foto no espelho Pra postar no Facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega Rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico Uma buchite E as invejosa chegando Vai barateira de ofício Não gosta de compromisso Quem cantar com o seu gentil Ela não é de ninguém Mas é chegada no lance Enquanto chega no palco Ela é a reação Fica descontrolada Solto da posição Desistindo corajinho Ela desce até o chão Ha! Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é terrível Ela é top Trava de revista É a mais mais Ela lança no look Tirou foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é terrível Ela é terrível Trava de revista É a mais mais Ela lança no look Tirou foto no espelho Pra postar no Facebook Ela falou Vai Ohio Ela não anda Ela desfila Ela é terrível Ela é behnell Ela é terrível Cabra indesita Ela é terrível A gente pode инversar A gente pode dar A gente podeingslar É a carnet Whoa A gente pode lidar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A cifra ao cada pira, só se ano e conspira Pra despertar inveja, além eu tenho um tom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra casar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o tom A recalcada tira, só se ano e conspira Pra despertar inveja, além eu tenho um dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra casar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar que eu cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Vai Samba, desfila a casa amiga Vai Samba, na cara da inimiga Vai Samba, desfila a casa amiga Quem confirmedes de causa, quemellow no túmulo de filho Que é causante de calça, que é causante de calça Engole o nosso monte de perição Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Que é causante de calça, que é causante de fita Que é causante de calça, que é causante de calça Engole o nosso monte de perição Que é causante de calça, que é causante de fita Que é causante de calça, que é causante de calça Engole o nosso monte de perição Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, de estilo a casa mesmo 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 Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Isso é Hitmaker, filho Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grafio do kit Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Com o Kevinho, essa mira encaixa Tudo lá, Santana, essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa com o cavaco e a Для da Força Música Música Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe 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 o bumbum tam tam Vai com o bumbum tam tam TAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMATAMAT Vamos ao passo a passo O que é isso? 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 Eu sou do time... O que é isso? Eu vou causei O que é isso? Eu vou causei o que é isso Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente 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 Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem caça, mas agora ficou envolvente Fiz sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente 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 Tô sarrando em você mentalmente Olhei pro seu sorriso e vi as verdes De repente Vou sarrando em você mentalmente Vou sarrando em você mentalmente Vou sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Só acredita na era de rindo Só acredita na era de rindo Beleza em tchela, mano? Oh, man Tchela, mano Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man Tchela, mano Tchela, mano Tchela, mano Tchela, mano Tchela, mano É mais uma do M&M É o menor do Mandelão Que é esse J&D? Bom que voa o patinha vem pra cá que vai começar o violin Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein? Tchela, moleque Tchela, nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, vai, vai Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem senta aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Fica doidinha Então vem senta aqui Senta aqui Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem senta aqui Vai, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. E eu te amo, muita gente sabe, já dei prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa, se você tá virando o que lá não me interessa. E sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso e dá pão em leite condensado. E sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza. E sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso e dá pão em leite condensado. E sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza. Vai me beijar, é de eu faço, a gente balançando o quarto. Vai me beijar, é de eu faço, a gente balançando o quarto. Vai me beijar, é de eu faço, a gente balançando o quarto. E eu te amo, muita gente sabe, já dei prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa, se você tá virando o que lá não me interessa. E sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso e dá pão em leite condensado. E sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza. E sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso e dá pão em leite condensado. E sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza. Vai, Safadão! Vai, Safadão! Vai, Safadão! Um violão, uma catuaba e o Jorge Fala comigo Não descobri vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me fez e jogou fora com o céu E desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente no céu Que Deus me deu e jogou fora com o céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me deu e jogou fora com o céu Dona Maria Se não to meia 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 E essa novinha em qualquer baile Ela é a sensação Vai na batida do grave Batendo a bunda no chão E é só a pista abrir Que ela nunca diz que não E é só toma, 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 toma E elas já nem querem sair daqui Daquelas que comandam o baile até o fim E o papai nem sabe que elas tão aqui Deixa eu te falar assim Oh Ave Maria Hoje vai ter botaria 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 Essa malandra só quebrau e eu tolho a topar Daquelas que se atrás problemas não dá pra casar Ela nem tá cansada mas só quer sentar Então senta, 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 senta E elas já nem querem sair daqui Daquelas que comandam o baile até o fim E o papai nem sabe que elas tão aqui Então deixa eu te falar até o fim Ave Maria, hoje vai ter botaria Eu só tava no meu canto Quando eu vi do outro lado aproximar Ela chegou perto e quis me levar Agora aguenta, 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 vai ter que aguentar E elas já nem querem sair daqui Daquelas que comandam o baile até o fim E o papai nem sabe que elas tão aqui Não deixa eu te falar até o fim Ave Maria, hoje vai ter botaria O 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 Ave Maria, hoje vai ter botaria Eu sei que minha fama te assusta Mas também sei gata que tu me quer Então para de banca, maluca Sem desculpa que eu sei que é migué Já dá pra ver no seu olhar Seja minho, anda, facilita Prometo você vai gostar Assim como todas as suas amigas Eu não sei tão mesmo, é assim mesmo Quer virar meu contadinho? Tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita, então facilita Quer virar meu contadinho Tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita, então facilita Então vai, facilita bebê Então facilita Bebê, facilita Então facilita RD, avisa lá Olha o hit que os caras tá armando Eu sei que minha fama te assusta Mas também sei gata que tu me quer Então para de banca maluca Sem desculpa que eu sei que é migué Já dá pra ver no seu olhar Seja mil, anda, facilita Prometo você vai gostar Assim como todas suas amigas Eu não sei tão mesmo, é assim mesmo Quer virar meu contatinho Tem o seu nome na lista Então facilita Então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Então facilita Quer virar meu contatinho Tem o seu nome na lista Então facilita Então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Então facilita Então vai Facilita, bebê Então facilita Bebê, facilita Então facilita RD, avisa lá Olha o hit que os caras tá armando Eu hein Cada coisa que os caras inventam Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Cheiro de lançado bom Tu tá na gaió Cheiro de maconha boa Tu tá na gaió Várias piranhas jogando Tu tá na gaió Os amigos faturando Tu tá na gaió Vem ser todo Na gaió Vem ser todo Na gaió Vem ser todo Na gaió Já não tá na gaió Já não tá na gaió Cheiro de lançado bom Cheiro de maconha boa Para as piranhas jogando Os amigos faturando um pala garof Hey, esse é todo urna piro Hey, pala garof Hey, pala garof Que todo é Todo urna piro Hey, pala garof Tchau, pala garof Tchau, pala garof Tchau, pala garof Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilão Mostrar pra ele Que eu estou estudando demais E ser duvidado Que tu é capaz, então Você chuta o balde Nós mete o louco Seja de baile Caralho é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sete metros e tal Desce, 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 des Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdesse de bobeira? Que tal dar o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço irmão Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E serei duvidado que tu é capaixão Você chuta o balde, nós mete o louco Isso é dia de baile, cai olha o troco Tudo bem ficar comigo só por uma noite É proibido se envolver com sete metros e tal Senta, 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 vai travar na bocetinha Senta, 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 vai travar na bocetinha Senta, 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 vai travar na bocetinha Senta, senta , senta, senta, senta … Como que essa amiguinha ainda sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se ver também Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse pit e golpente Tá pronta pra pistar Se joga na vida Que é babujosadinha Ai que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a trampa bonita Dá uma preparada, pode vir que é coisa boa Ai que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a trampa bonita Dá uma preparada, pode vir que é coisa boa A troca é pesada, vira madrugada Façando a visão do bailão, a quebrada Ela pira, ela arrasta, joga na cara Rebita no beat, arrebata os canalhas Fica, é a brisa, tipo festa Rebisa, sem limite, não revisa Pensa dona, tipo Isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartão da rima Ela chega mudando clima Ela sabe jogar fina Tu achou que nós ia sumir Achou que nós não ia nem vir O mundo se essa bando, nós no mundo Roto, matando em tudo morado E ela tá pronta pra pintar Se jogar na vida Que é bagulhosa Ai, que coisa boa Mundo sempre a banda A gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a trama toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa Mundo sempre a banda A gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a trama toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Vai mexer com a trama toda � fra har Eعدada Torei na verdade Sai deテatro Quando torna a 별 Tu achou que é coisa boa Mas gostaria é pedi- 초 Ta contra a acomodada Putes ripos Atualizando a economia Com a trama toda Aqui depois Na frente E aí Torei na frente Tchau. 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 Amor. Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia Que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Toda vez de bater o silêncio Trazer minha mãe Não vai saber o que beber Se esse rio não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Toda vez de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse rio não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós E vai ser fácil Quando a pede bater É aí que eu quero ver Quem gostou? TECAM 121 TECAM 121 TECAM 121 Tchau, tchau.